Olha aí pra que que o Bolsonaro fez a nota de 200. Polícia encontrou 175 mil reais no carro de um sujeito. O sujeito vai e fala, de que que é esse dinheiro? O dinheiro é do Gutenberg Reis. Você vai me perguntar, quem é Gutenberg Reis? O que ele tem a ver com o Bolsonaro? Gutenberg Reis é o sujeito que foi indiciado, junto com o Mauricidio, por ter falsificado o cartão de vacina do Bolsonaro. Pois é, essa é a turma que é um e-carne com o Bolsonaro. É a turma que tá aí pra o que der e vier com o bolsonarismo. É esse pessoal que guarda o dinheiro desse jeitinho aí, bonito, adorável, de gente muito honesta, entendeu? Essa turma é a cara do bolsonarismo. É claro que o cara já tá falando que ele não tem nada a ver com esse dinheiro aí, veja bem, veja bem. Que nem o Bolsonaro falou, que ele não tinha nada a ver com o cartão de vacina dele. Mas a gente sabe muito bem aonde acaba essa história. A verdade é a seguinte, o bolsonarismo, ele se julga, assim, acima do bem e do mal. Os caras são os guardiões da moral, dos bons costumes, da justiça. Eles dizem que são contra a corrupção, entendeu? Mas quando você vai ver, no fundo, eles são os mais enrolados com todo tipo de atividade criminosa. E são os caras que mais devem pra sociedade. Porque como a gente bem sabe, na verdade o bolsonarismo é a lata de lixo da sociedade brasileira. E aí Tchau, tchau.